Uma notícia boa astrologicamente falando, Júpiter vai estar em uma situação fora do normal, Júpiter e o Sol, no dia 18 de maio. Presta atenção, é o melhor dia de sorte do ano! Cai sábado, né? Cai sábado agora. Ah, paciência! Escreva teus currículos, manda currículo sábado mesmo, porque pode mandar, né, pela internet? Sim, a maioria das pessoas hoje cadastram os currículos nas agências virtuais, então é melhor dia. Dia 18! Dia 18 é o dia de você comprar casa, vender casa, de você fazer negócio, de você falar com seu namorado, de você encontrar seu namorado. Vou repetir, é o dia de maior sorte deste ano. Vocês vão perder? Então, é o dia... Sabe uma coisa que você quer muito? Ela vai acontecer. E aí... E aí... E aí... E aí...